Bem-vindo ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e recebam alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. BR-418, Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ponto de apoio Minas Bahia E aí 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 Ele E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BR-418, Nanook, Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. BR-418, Nanook, Minas Gerais. Vamos lá.